O Fiat Palio foi o primeiro a abrir as portas do design e da segurança para quem queria um carro compacto com motor de mil cilindradas. Agora, abre mais duas portas. Novo Fiat Palio ED versão 4 portas. Segurança 10. Design 10. Motor 1000. E agora, conforto 10. Venha conhecer o novo Fiat Palio ED 4 portas. As concessionárias Fiat estão de portas abertas para você.